É linda, deixa ela entrar, é linda A nova loira do tchau É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda A minha bola e deixa ela entrar Quero ver as cadeiras que são É linda, deixa ela entrar Então eu quero ver as brima E aí, ó, no topo abrindo estamos o nosso canal. A nova loira do Jair de Verde. É linda, deixa lhe dar roupa. É linda, deixa lhe dar roupa. É linda, solta você. É linda, pensa sempre, me segura, me balança, seja gordura, do amor, a velha de ser no meu. É linda pra se mostrar. Onde a madura que escolhe assim, o reta do Senhor. Só que tu faz no bolo, para o primeiro dos outros. Não, não, não.